O Salmo de número 5 nos ensina a orar logo pela manhã. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Interessante o livro dos Salmos, porque quando a gente olha, cada vez mais que a gente mergulha nesse livro, a gente fica cada vez mais encantado com a sua beleza, com a praticidade do Evangelho aqui em Salmos. Nós vimos que o Salmo 1 e 2 são uma introdução, porque ele começa com o termo bem-aventurado e o Salmo 2 termina com o termo bem-aventurado, que é feliz o homem que guarda a palavra do Senhor, é como árvore plantada junto à corrente de águas, tudo que faz dá certo, sua folhagem não murcha e dá fruto na época própria. E aí ele vai para o Salmo 3 e a gente viu que o Salmo 3 é aquele Salmo da origem aos Salmos que a gente chama de lamento, Salmo de dificuldade. Mas é interessante que o Salmo 3 e 4, eles vão ser Salmos, esse Salmo de lamento de alguém que está passando dificuldade, mas eles são orações noturnas, eles são orações para quando você termina um dia cansado, sabe aquele dia exaustivo que você trabalhou, lutou e você chega carregando uma tonelada nos ombros e você faz uma oração pedindo para que Deus te alivie dessas cargas? É isso, o Salmo 3, no verso de número 5, vai dizer assim, Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. O Salmo 4, no verso 8, vai dizer assim, Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Tanto o Salmo 3 quanto o Salmo 4, eles vão falar sobre essa questão do sono, de que quando a gente está muito cansado, sobrecarregado com os inimigos, a gente só consegue dormir porque o Senhor está conosco. Mas no Salmo 5, vai ser diferente, ele não vai ser um Salmo de quando você está indo dormir, é um Salmo de quando você acorda. E quando você lida com pessoas com depressão, por exemplo, você vai perceber que um dos momentos mais difíceis para essas pessoas é pela manhã, porque é acordar para o novo dia. Muitas vezes o sentimento de alguém que passa por depressão é que não acordasse, não querer sair do quarto, não querer abrir a janela, não querer ver o sol do dia, porque sabe que junto ao sol do dia traz também consigo muitas dores, muitas dificuldades, muitos problemas a serem resolvidos. É por isso que esse Salmo é bastante importante para mim e para você, porque ele vai ser esse Salmo em meio à dor, continua sendo um Salmo de lamento, mas um Salmo de esperança, sobretudo, porque ele vai falar assim, olha, amanheceu, nasceu um novo dia, há coisas que Deus vai fazer. É por isso que o Salmo vai dizer assim, Ao mestre de canto para a flauta Salmo de Davi Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras E acorde ao meu gemido Escuta, Rei meu e Deus meu A minha voz que clama, pois a Ti é que imploro De manhã, Senhor, ouves a minha voz De manhã te apresento a minha oração E fico esperando Que maravilhoso a gente ver o salmista falando aqui acerca de Deus De que ele continua passando por dificuldades O gemido faz parte da sonoridade da sua espiritualidade É uma espiritualidade, não quando tudo está bem, mas uma espiritualidade Quando a dor toma conta do coração E muitas vezes O que sai de nós É somente dor, somente gemido E o salmista aqui está nessa situação Clamando a Deus Que ele chama de Rei meu e Deus meu Atenta a minha voz Ao meu constante gemido Aí ele vai dizer Sobre o que tem causado Dor ao seu coração A sua vida Que são os inimigos Ele vai dizer assim Pois tu não és Deus que se agrade Com a iniquidade Contigo não subsiste o mal Os arrogantes Não permanecerão na tua presença Odeias Todos que praticam a iniquidade Tu destróis Os que proferem mentira O Senhor abomina O sanguinário E o fraudulento Eu, porém Pela riqueza da tua misericórdia Entrarei na tua casa E me prostrarei Diante do teu santo templo No teu temor Senhor Guia-me na tua justiça Por causa dos meus adversários Endireita Diante de mim O teu caminho Aqui ele vai colocando Que somente Deus É quem pode ajudá-lo Que os inimigos Estão à espreita Querendo pegá-lo De que as pessoas Estão ali Formando emboscadas E que Deus É que Deus é um Deus De justiça Muitas pessoas Podem contra você Às vezes No trabalho Pessoas armam Umas para as outras Às vezes Pessoas Passam A perna Na outra Em negócios Por vezes Até famílias Em famílias Acontecem isso De umas Passarem a perna Na outra Por causa do dinheiro Por causa De bens Umas começam A brigar Com outras Por vezes Não é por causa De bens Às vezes É por causa De poder Uma que é Numa organização Numa empresa Na política Ou até mesmo Em um ambiente religioso As pessoas Querem ascender Dentro da organização Da organização E para isso Passam a perna Uma nas outras É isso que o salmista Vem dizendo Falou assim Deus O Senhor Preserva a justiça Há pessoas Que a espreita Querendo me pegar Mas é o Senhor Quem me guarda Então É importante A gente saber Que As pessoas Podem armar Contra você As pessoas Podem tentar O mal Contra você Mas é importante Você Saber Quem Te guarda É importante Você saber Quem te protege Que a sua Segurança Não está Não está Nas coisas A sua Segurança Não está Nos recursos Financeiros A sua Segurança Está No Senhor É nele Em quem Nós confiamos É nele Quem nos guarda Por isso Por isso que as pessoas Podem Intentar o mal Contra você Mas se Deus Estiver Mas se Deus Estiver do nosso lado Quem será Contra nós Se Deus For o nosso Proteção Que mal O injusto Melhor dizendo Poderá fazer Contra nós Nenhum Se Deus Estiver do nosso lado Não há o que se temer Não é Então É importante Você tomar Ciência disso Agora O salmista Ele vai colocar Algo extremamente Importante Que é A maneira Como esses Injustos A maneira Como esses Essas pessoas Fraudulentas Eles lidam Com as suas Palavras Olha que interessante O que o salmista Vai dizer Ele vai dizer assim Porque na boca Dos meus adversários Não há Sinceridade O íntimo Deles Está cheio De crimes E a garganta Deles É sepulcro Aberto Então você Imagina o que Que o salmista Está dizendo Que não Não há Sinceridade Nas suas Palavras Não há Inocência No seu coração Só há Crimes No seu coração E a garganta Deles É sepulcro Aberto E você Poderia pensar Então as palavras Deles São ruins Não Olha o que Ele conclui E com a língua Lisonjeiam Elogiam Isso aqui Parece que Foi escrito Para os dias de hoje Né São as pessoas Que no coração Trazem Maldade Querem armar Ciladas Querem armar Emboscadas Querem derrubar Umas as outras Mas Quando está pela frente Fala Oh meu amigo Oh meu filho Oh como você é legal Oh como você é isso Que pela frente Elogiam E por trás Armam Que pela frente Tem palavras Que ele fala Que lisonjeiam Né Ou ficam Elogiando Né Com palavras Falsas Mas por trás Só falam Só falam Coisas más Pessoas que não tem A hombridade De serem honestas E sinceras Naquilo que falam Então por trás Armam ciladas Falam mal Mas pela frente Não tem hombridade Eles lisonjeiam Quem Já não viu Pessoas assim Na verdade Né Pessoas que você sabe Que tem Que falam Coisas más Mas pela frente Nunca tem a hombridade Nem a coragem De falar Aquilo que se diz As escuras Né Nos becos Nos cantos Então é importante Isso aqui Que o salmista diz E é por isso Que logo pela manhã Ele ora Né Pra que o senhor O guarde Dessas palavras Lisonjeiras Porém Mentirosas E danosas E aí ele pede Declara Os culpados Ó Deus Que eles Caiam Por seus próprios Planos Rejeita-os Por causa De suas Muitas transgressões Pois se rebelaram Contra ti Aqui Tá uma chave Importante E pro nosso coração Meus irmãos Porque O salmista Não tá falando Que tá armando Contra ele Ele não fala assim Olha Deus Estão armando Contra mim Não Ele fala aqui Que eles Estão Se rebelando Contra Deus E é por isso Que é importante Deus julgá-los E condená-los Como culpados Porque eles Estão ofendendo E armando Contra Deus E é por isso Que ele vai dizer A diferença Quando se Crê no Senhor Ele vai dizer Assim Mas alegrem-se Falsas Malignas O Senhor Se alegra Naqueles que Confiam no Senhor E que é o Senhor Quem vai fazer Com que a gente Cante de júbilo Que a gente Cante de alegria Mesmo Passando por todas As dificuldades E mais Ele vai dizer Assim que O Senhor Abençoa o justo E como escudo Os cercas Da tua bondade É como se o Senhor Cercasse Alguém Com a bondade Dele É por isso Que A nossa vida Toda Toda a nossa vida Tá na dependência Do nosso Deus É o Senhor Quem nos guarda É o Senhor Quem nos protege É o Senhor Quem nos ampara É o Senhor Quem está conosco Se o Senhor Não estiver Do nosso lado O que seria De cada um De nós Por isso É importante Você saber Que o Senhor Está do seu lado Que logo pela manhã Você ora Dizendo Deus Há muitas pessoas Que eu vou encontrar Pessoas que são Falsas Pessoas que Não são Verdadeiras Pessoas que Mentem Pessoas que Armam Ciladas Mas é o Senhor Quem vai me proteger Delas Quando chegar a noite Como o Salmo 3 e 4 Nos disse Em paz Eu me deito E logo pego no sono Porque o Senhor Está conosco Por isso Minha oração Por mim Por você É que possamos Continuar sempre Crendo no Senhor Confiando na sua palavra Confiando na sua presença E que Deus assim Continue Nos guardando Sempre Para a manifestação Da sua graça E da sua glória Que Deus abençoe Em nome de Jesus Amém